Manchete, Silas Malafaia questionou, quem vai parar o ditador da toga, Alexandre de Moraes? Pastor manifestou indignação com a devassa sofrida pelo líder da oposição, Carlos Jordi. Isso mesmo, amigos, o pastor Silas Malafaia usou seus perfis, né, nas redes sociais, para se manifestar sobre a devassa sofrida pelo líder da oposição na Câmara, Carlos Jordi, do PL pelo Rio de Janeiro, nesta quinta-feira, dia 18. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, determinou a quebra de sigilo telemático do deputado. O parlamentar foi alvo de buscas da 24ª fase da Operação Lesa Pátria. Na manhã da quinta-feira, agentes da PF foram ao gabinete do congressista na Câmara, em Brasília, e na casa dele também, no Rio de Janeiro, lá em Niterói. Na decisão, o ministro da Suprema Corte autorizou os investigadores a acessarem mensagens do celular do parlamentar, computador, mídias e aparelhos telefônicos apreendidos, além de e-mail e contas das redes sociais, aplicativos e serviços de mensagens para fins de análise e perícia. Em meio a este cenário, o pastor Silas Malafaia criticou Alexandre de Moraes pela sua atuação judicante. O líder religioso, em vídeo publicado na rede social X, o antigo Twitter, nesta quinta-feira, questionou quem vai parar esse cara? Malafaia se dirigiu também ao presidente da Câmara, Arthur Lira, aos deputados e cobrou providências. Em seguida, ele também exigiu a atuação do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Ele disse então, Eita, Malafaia estendeu a sua indignação pela inércia das autoridades diante das ações de Moraes, aos ministros do STF e também disse, abre aspas, Vocês pensam que vão escapar se omitindo desta vergonha? Fecha aspas. E aí, amigos, o que acharam da notícia? O pastor Malafaia foi para cima aí, deixa abaixo comentários, opiniões sobre o tema. Se é novo, se inscreva no nosso canal, compartilhe a manchete. Forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.